Hoje vamos ter uma revolução na Série B, meu irmão. Tanto na parte alta da tabela, briga por acesso, quanto na parte baixa, briga contra o rebaixamento. Cara, a tabela da Série B vai mudar, cara. Até o líder pode mudar hoje, são quatro jogos, tem Santos em campo, Ceará, Havaí, CRB, Guarani. Muito time grande e bom vai entrar em campo hoje, então bora ver os favoritos de hoje pra Série B. Então bora, Mad March e vamos nessa. Vigésima primeira rodada da Série B, tá rolando o sulto, a gente já teve quatro jogos, cara. E ontem tivemos jogos muito importantes, coisas que mudaram a tabela e coisas que prepararam um terreno pra que essa tabela mude hoje, né? Então você vai entender isso aqui, a gente vai conversar sobre Chapecoense e Guarani, Santos e Havaí, Ceará e Mirassol e Amazonas e CRB. São os quatro jogos que nós teremos hoje, né? Eu me chamo Diogo Cunha, cara, esse é o canal Torcedorismo, seja muito bem-vindo. Geralmente eu lanço esse vídeo mais cedo, né? Mas hoje, por contratempos, tô lançando mais tarde aqui, mas espero que você curta o vídeo, que você goste e que você se inscreva no canal, porque a gente acabou de bater 52 mil inscritos, muito obrigado. Vamos rumo aí aos 53 mil, né? Então, vamos falar lá primeiro de Chapecoense e Guarani, jogo que começa daqui a pouquinho às 15h30. E é uma briga direta contra o rebaixamento e isso aqui pode revolucionar, cara. É mesmo a briga contra o rebaixamento nessa atual temporada, né? A gente sabe que o Guarani tá afundado na última colocação há muito tempo, né? Mas é um time que nos últimos 15 fez 7 pontos, né? Então tá aumentando o seu aproveitamento, melhorou muito o seu aproveitamento recente, né? Tava ali já com 14 pontos, né? Pra você ver. Nos últimos 5 fez 7 e nos todos os outros jogos, né? Nos últimos 15 tinha feito aí 7 também, né? Então dobrou o seu número de pontos nos últimos 5 jogos. A Chape tá com 19 pontos. Então é um jogo que pode mudar o Guarani de patamar, colocar o time na briga séria contra o rebaixamento, né? O time tava praticamente rebaixado. Se vencer hoje, se coloca na briga. Já pra Chapecoense, cara, é o contrário, né? O time só cai de rendimento, né? Fez apenas 1 ponto nos últimos 5 que disputou. Então é um confronto muito direto, né? A vitória pode tirar a Chapecoense do Z4. Pelo menos por hoje, né? Vai empurrar o Botafogo ali pra zona do rebaixamento. E pra permanecer fora vai ter que secar o Botafogo, né? Deixa ali o time da Chapecoense um pouco menos preocupado. Mas perder nesse jogo aí é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo porque traz o Guarani pra essa briga. Ressuscita o Guarani, né? A gente sabe que o Ituano já voltou pra briga. O Ituano venceu os últimos jogos e voltou pra essa briga muito forte. E se o Guarani voltar pra essa briga também, meu irmão, aí vai ser um Deus nos acudas. Quatro vagas de rebaixamento abertas. E pra Chapecoense isso não é bom. O time não vence a 6 partidas. São 3 derrotas seguidas. É o pior mandante de toda a Série B. Nos 9 jogos que mandou na Arena Condá. Fez só 8 pontos. Só venceu 1 que foi na estreia, o próprio Ituano, né? E o time não vence a 8 jogos como mandante, né? O Guarani, cara, vem de uma grande vitória sobre o Vila Nova, né? Jogando dentro de casa, jogando em Campinas. Uma vitória imponente. Só que ainda não conseguiu vencer fora de casa, né? Na verdade, em todos os jogos que fez nos 9, perdeu 7 e empatou 2. Então, assim, é o pior visitante de toda a Série B. Então, hoje, nós temos o confronto do pior mandante com o pior visitante. Alguém vai ter que fazer ponto nisso aí, meu irmão. Hoje, não tem jeito. E, cara, pro Guarani escapar da zona do rebaixamento, isso vai ter que mudar. O time vai ter que pontuar mais fora de casa. E se conquistar essa primeira vitória hoje, se aproxima muito dos outros times que estão disputando pra permanecer na Série B, né? Todos esses times que estão com 19 pontos, né? O Ituano venceu. A Chapecoense também tá ali mais ou menos nesse bolo. E o Brusque, que pega o Curitiba amanhã, ainda tá ali também com essa pontuação. Então, vai ficar ali a 3 pontinhos de distância do Botafogo, que só joga lá na segunda-feira contra o Paysandu. Não sai da lanterna ainda nessa rodada o Guarani, independentemente do resultado hoje. Mas, cara, ressuscita na Série B, tá? Ressuscita. Vai ficar pra jogo. Vai tentar muito mais firmemente escapar da zona do rebaixamento, porque vai estar ao alcance dele, né? É um jogo crucial, tá? Eu acho que é o mais importante da temporada até aqui, tá? Esse é o jogo mais importante pro Guarani de toda a temporada, tá? Retrospecto entre esses dois times na Série B. São 7 jogos com 2 vitórias da Chape, 3 do Guarani e mais 2 empates. É um confronto equilibrado historicamente, né? E pra esse jogo de hoje, cara, eu vejo o Guarani num momento melhor, né? Eu vejo o Guarani acendendo e a Chape ainda tá naquele platô, né? Tá ruim, né? A Chape caiu muito de rendimento ao longo do primeiro turno e permaneceu ali. Ainda o Tcheco ainda não conseguiu fazer esse time evoluir, chegou a pouco tempo. O Guarani já tá muito melhor, né? Muito mais bem treinado nesse momento. Já tá mais coisa, já tá mais confiante. Então, pra mim, o Guarani é favorito aí pra essa partida de hoje com 3 raios contra 2 da Chapecoense, tá? Santos e Havaí às 16 horas. O Santos ainda é líder, né? Se beneficiou com o empate do Novo Horizontino ontem. Então, tem menos um concorrente pra se preocupar nessa rodada. O time tá a 10 jogos sem perder, com 6 vitórias e 4 empates. O time do Santos empatou, mesmo sem demonstrar aquele futebol de encher os olhos, né? Tem feito bons resultados, né? A gente sabe que na Série B, cara, ninguém tá interessado em um futebol lindo e bonito. A gente quer subir, essa é a verdade, né? Então, é um time que tem feito por onde? Um time batalhador, um time que é certeiro, um time que no momento de decisão ali no ataque dá o passe certo, encontra o jogador mais bem posicionado. O Santos entendeu que tem que pontuar, tem que fazer o máximo de pontos possíveis. É um time muito solidário, esse time do Santos, nesse momento, que defende muito bem. Todo mundo defende e na hora de atacar, a rapaziada realmente tem dado o passe na hora certa pro cara mais bem posicionado a finalizar, né? Então, é um time que deve ser mantido, cara. Ele deve manter a base do time aí que conquistou essa série invicta, né? O JP Sherman, ele participou do último treino, mas ainda não deve ser relacionado pro jogo de hoje. O Juliano ainda tá também em transição física. Ele que da última vez voltou um pouco antes de lesão, se lesionou de novo. Dessa vez, tá tendo um pouco mais de cuidado com ele, né? Então, o Juliano também segue fora desse jogo de hoje. O Havaí, cara, voltou a vencer depois de nove rodadas sem vencer na Série B. Então, assim, tem um jogo importante hoje. Vem de uma vitória muito importante contra o Operário, né? Que trouxe a confiança, um pouco da confiança de volta aí pro Havaí. E também não deixou o G4 abrir tantos pontos de diferença, né? Com essa vitória que teve contra o Operário, né? Começou essa rodada cinco pontos atrás do G4 e agora pode se aproximar um pouco mais, né? O Havaí, nesse momento, cara, tá ali com 28. O América Mineiro empatou, foi a 34. Então, são seis pontos. Pode cortar aí pra três pontos essa distância pro G4 e retornar firme à briga, né? Colar ali no pelotão da frente. Retrospecto histórico entre esses dois times na Série B. Só tem um jogo entre eles, que foi o jogo do primeiro turno. O Santos venceu por 2x0 lá na ressacada. E, no geral, né? Esses times aí se enfrentaram 18 vezes. O Santos venceu 8. O Havaí venceu 3 e tivemos 7 empates, né? Cara, o Santos é favorito. Não tem o que a gente falar. O Santos jogando em casa, ele é, inclusive, bastante favorito pra mim nesse jogo. O Havaí voltou a vencer, mas ainda não me convenceu, tá? E o Santos na Vila, geralmente, é avassalador. Começa o jogo, assim, num ritmo muito frenético. Então, eu vou dar quatro raios pro Santos. Um raio aí. Pro Havaí, lembrando que se você vai em algum estádio hoje, vai no jogo do seu time hoje na Série B, filma lá a festa da sua torcida. Posta nos seus stories e me marca no Instagram que eu vou repostar o seu story. Todo torcedor que me marcar, eu vou repostar, beleza? Falando agora de Ceará e Mirassol às 17 horas, esse aqui é um confronto direto. É final, meu irmão. É uma das muitas finais que a gente tem na Série B, né? O Ceará tá ali a seis pontos de distância pro Mirassol e tem a chance de manter ali o Mirassol ao alcance, né? Vai cortar pra três pontos essa vantagem. E de quebra, o Ceará começa hoje o jogo com 29 pontos, tá? O Ceará tá com 29 pontos. Tá cinco pontos atrás do América, pode cortar pra dois essa distância ali pro G4, né? Então, o Ceará chega firme na briga se vencer esse jogo hoje. Seis pontos é muita coisa, né? Mais três pontos, tá tranquilo. Só que, meu irmão, se o Mirassol vence esse jogo, abre nove pontos de distância aí pro Ceará. Deixa um rival muito, muito pra trás, né? Nove pontos é muita coisa, né? De distância entre os dois times que estão brigando pela mesma coisa. Então, pro Ceará não tem condição de perder esse jogo. Pro Mirassol, cara, pode significar a liderança do campeonato, tá? O Mirassol, nesse momento, tem dois pontos atrás do Santos e vai precisar torcer pro Santos perder do Havaí. E, obviamente, o Mirassol vai precisar vencer o seu jogo, que o Mirassol será o novo líder da Série B. Tem essa condição, tá? Mas o Ceará, dentro de casa, né? Voltou a jogar muito bem. Vem de uma derrota muito dolorida, de virada pro Goiás. Mas o Léo Condé achou esse time do Ceará, né? O time voltou a ser muito dominante dentro de casa. Venceu os últimos dois jogos contra Guarani e Botafogo. Agora tem aí um time muito melhor pela frente, né? Um desafio muito maior. Mas é um time que o Ceará só perdeu um jogo em casa, que foi pro Santos, né? Então, vai pra cima pra vencer esse jogo e permanecer na briga, né? O Mirassol, cara, ele tá invicto a cinco jogos nessa Série B. Tem três vitórias seguidas no campeonato. É o melhor mandante do campeonato. Mas hoje é como visitante. E é uma situação em que o Mirassol ainda não dá muita segurança, né? Ele venceu dois jogos fora. Foram os últimos dois jogos, né? Venceu da Chapecoense e do Curitiba. Ambos por 1x0. Foram os únicos dois jogos que o time venceu fora. Parece que aprendeu a jogar fora de casa. Mas hoje também é uma prova de fogo pro Mirassol, né? Se é uma prova de fogo pro Ceará como mandante, é uma prova de fogo pro Mirassol como visitante, né? Então, é um jogo que pode mudar o Mirassol. Tipo, Atamar pode colocar o time na liderança. Então, aposto que o time vai tentar vencer, tá? O retrospecto entre esses dois times, cara. São três jogos na Série B. O Ceará venceu um, o Mirassol venceu um. E tivemos ainda um empate. Cara, o jogo do Ceará encaixa com o jogo do Mirassol, né? O Mirassol é um time que gosta de ficar com a bola, gosta de se posicionar ali ofensivamente. O Ceará é um time muito veloz, né? Então, pode pegar muitas vezes esse Mirassol desprevenido. Apesar de que, jogando em casa, o Ceará já deve ter mais a posse de bola ofensivamente, né? É um time que deve pressionar mais o seu adversário. Então, não deve ter tanta oportunidade assim de contra-ataque. Mas, quando tiver, a zaga do Mirassol vai ter que ser um pouco mais rápida pra pegar esse ataque do Ceará. Ataque é muito veloz. Acredito que vai levar vantagem nisso. E o Ceará, pra mim, é favorito com três raios contra dois. E o último jogo de hoje, Amazonas e CRB, cara. Cara, o Amazonas tem 24 pontos. CRB tem 24 pontos. Ambos estão ali a uma distância saudável da zona do rebaixamento, né? Estão a cinco pontos de distância. Mas, todo mundo na zona do rebaixamento começou a pontuar, né? E vai ser assim, cara. Segundo turno é assim, né? A galera desesperada começa a pontuar, começa a tirar ponto da galera de cima. Então, esses times que estão ali numa posição confortável nesse momento, né? Tem que começar a pensar em se afastar o máximo possível da zona do rebaixamento. É o caso de Amazonas e é o caso de CRB, né? Os dois têm um jogo a menos também, né? Do que a maioria dos times da CRB. E isso pode ajudar esses times a pensar em coisas maiores mais pra frente, né? Vencendo esse jogo atrasado e vencendo o jogo de hoje. Os times dão ali um bom salto, né? Vão ali a 30 pontos. Começam a se destacar um pouco mais na CRB, né? O CRB, inclusive, já teve essa oportunidade de colar no pelotão da frente, né? Se o Amazonas vencer hoje, passa o próprio CRB. É um confronto direto ali naquela meiuca de tabela. Então, quem vencer fica na frente do seu adversário, né? O CRB voltou a viver uma fase ruim. É um time que oscila demais nessa temporada 2024, né? Não consegue engatar muitas vitórias seguidas. E nesse momento tá aí a quatro jogos sem vencer na Série B, né? Se você incluir os jogos da Copa do Brasil, são seis jogos no total na temporada sem vencer, né? Não venceu do Atlético Mineiro. Então, é um time que voltou a se preocupar ali com essa zona do rebaixamento, como eu falei. Com esse jogo a menos, pode voltar a sonhar com acesso. Caso vença hoje, caso vença o jogo atrasado. Então, é um time que, para voltar a sonhar, precisa vencer jogos fora de casa. O CRB não venceu nenhum jogo fora de casa. É um disco quebrado aqui que eu fico falando toda hora, né? Toda hora eu fico repetindo isso. Eu falo isso desde 2023. O CRB não vence jogos fora de casa. E quando ele perde jogos no Rei Pelé, que foi o que aconteceu na última rodada, fica pra trás na tabela. Então, tem que se recuperar hoje fora de casa. Porque em nove jogos, cara, nessa Série B desse ano, ele perdeu seis e empatou três. Então, é um retrospecto ridículo do CRB fora de casa. Então, o Daniel Paulista tem que botar esse time aí pra vencer jogos fora de casa. Retrospecto histórico entre esses dois times, cara. Na Série B e na história. É um jogo apenas, foi o jogo da primeira rodada, onde o Amazonas conquistou um 0x0 importante, né? Lá em Maceió. Então, empataram. Nunca ninguém vence esse confronto. Mas hoje, cara, mesmo o Amazonas não sendo um mandante feroz, aquele mandante que você vai jogar contra o cara e você é pressionado o tempo inteiro. O Amazonas não é assim. Ele joga e deixa jogar. É um time que não consegue pressionar o seu adversário muito tempo. Vai ter momentos em que o Amazonas vai ficar ali na sua casinha. Vai fechar a sua casinha e vai dar aposta de bola pro CRB. Mas, cara, o CRB fora de casa não dá confiança pra ninguém. É um time melhor que o time do Amazonas. Mas ele tem que provar que consegue vencer jogos fora de casa. Então, por isso, pra mim, o Amazonas é favorito com três raios contra dois aí do CRB. Coloca aqui embaixo os seus palpites pra esses jogos de hoje. Bota aí as suas apostas pra esses jogos de hoje nos comentários pra gente trocar essa ideia sobre qual é a melhor aposta. Amanhã voltamos à nossa programação normal aqui no Torcedorismo. Cedinho o vídeo sobre a rodada de amanhã da Série B. Então, se inscreve aqui no canal. Deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.